Quando é tempo de tosquia Já clarei o dia com outro sabor Quando é tempo de tosquia Já clarei o dia com outro sabor As tesouras cortam em um só compasso Enrijecendo o braço do esquilador Um descascarreia O outro já maneia E vai levantando para o tosador Um descascarreia O outro já maneia E vai levantando para o tosador Avental destopa a faixa na cintura E um gole de pura para espantar o calor Avental destopa a faixa na cintura E um gole de pura para espantar o calor Alma branca igual ao velo Tozando o martelo quase envelheceu Alma branca igual ao velo Tozando o martelo quase envelheceu Hoje perguntando para a própria vida Pra onde foi a lida que ele conheceu Hoje perguntando para a própria vida Pra onde foi a lida que ele conheceu Quase um pesadelo Arrepia o pelo Do couro curtido Do esquilador Quase um pesadelo Arrepia o pelo Do couro curtido Do esquilador